Eu acho que há dois aspectos distintos. Uma que é a forma talvez irresponsável como o Ministro tratou o caso falando do Presidente do Supremo Tribunal, que é um órgão de soberania, e para isso merece o respeito. Eu acho que nós, em Santo Meio e Príncipe, se quisermos ter uma democracia que funcione, é necessário que se respeite o órgão de soberania e que a hierarquia funcione. Nesse aspecto, eu acho que o Ministro foi infeliz nas suas declarações. Em relação ao segundo aspecto, se é uma bomba, acho que sim. Acho que é uma bomba, porque vem de uma pessoa que é Ministro da Justiça, e para além de ser Ministro da Justiça, é alguém que foi Procurador-Geral da República, e não só com uma carreira forte dentro da magistratura a São Tomêncio. E é uma pessoa que vem dizer um rol de coisas que já eram suspeitas do dia a dia em Santo Meio e Príncipe, em relação ao funcionamento da Justiça, em relação aos próprios juízes e aos próprios magistrados. E quando o mesmo fala, fala com provas factuais. Agora, a forma como o disse, talvez não fosse a melhor forma. Mas é algo que, neste momento, para a sociedade civil, corresponde numa verdade. E ser uma verdade para a sociedade civil, na política, o que parece é, então temos efetivamente uma bomba em Santo Meio e Príncipe, porque a Justiça é só o grande pilar da democracia. E se o grande pilar da democracia estiver no Estado em que o Ministro da Justiça o diz, então é altura para que o Estado de Santo Meio, particularmente o Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, mas não só ele, como o próprio chefe de governo, presidente da Assembleia, que as pessoas sejam capazes de resolver o problema. Quer dizer que nós temos um problema concreto, neste momento, que não vale a pena escamutear. E o fato do Ministro da Justiça vir pedir a sua admissão ou pôr lugar à disposição, para mim, não resolve o problema. Acha que foi a decisão mais acertada a ser tomada pelo nosso Ministro da Justiça? Não, eu acho que não foi uma boa decisão. Isso por quê? Seria uma boa decisão se ele tivesse só desrespeitado o Presidente do Supremo Tribunal. Mas é má decisão porque ele pôs em causa uma série de coisas que a sociedade civil tem em mente como verdadeira. Então, é necessário, então, que não se escamuteie esse problema. Porque a demissão do Ministro, neste momento, pode pressupor que é o término deste problema. Não, esse problema, no meu entender, não pode terminar sem que ele seja efetivamente resolvido. Porque é a Justiça que está em causa, é o nome próprio dos juízes, dos magistrados, por exemplo, que estão em causa. Então, nós temos uma bomba na mão que temos que resolvê-lo obrigatoriamente. Não resolver hoje este problema significa prolongar no tempo um problema que causa moças gravíssimas no desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Nós temos assistido os vários governos a fazerem sempre uma estrutura de influência dentro e fora do país, no sentido de haver mais investimento. Mas, eu acho que ninguém, nem nós próprios nos Santo Meio Príncipe, estaremos em condições de investir num país em que a Justiça possa estar nesse Estado. Em que a Justiça possa estar tendencialmente desacreditada. Então, eu acho que é o momento de se parar, ponderar seriamente sobre o problema e resolvê-lo e responsabilizar as pessoas para mudar. Porque, se formos fazer como se tem feito há muitos anos, nos 40 anos, deixar andar mais uma vez, porque a dimissão do Ministro, ou porque o Ministro também faz a mesma coisa por aí fora, aí não estaríamos a contribuir em nada. É preciso, se o Ministro faz a mesma coisa, ele que responda no momento próprio sobre esse problema. Mas é necessário que, neste momento, a Justiça, que tem sido tão desacreditada em Santo Meio Príncipe, possa ganhar o fôlego para que realmente as coisas fiquem resolvidas. E é função do Ministro, do Governo, do Presidente da República e dos próprios magistrados, encabeçado pelo Presidente do Supremo Tribunal, encontrar uma solução para que, efetivamente, nós em Santo Meio Príncipe, possamos senti-nos aliviados e confiantes que temos um país que funciona, que temos uma justiça passível de dizer à justiça sem ver rostos e com credibilidade. A minha solução é que o Governo, neste momento, apresente linhas orientadoras daquilo que pretende para a justiça e defina o prazo e o tempo em que ele tem que ser realizado. E com o Ministro? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse Ministro, neste momento, tendo sido ele a apontar estes problemas, ele tem que ser capaz de o resolver. Porque, repare bem, o simples demissão desse Ministro não resolve esse problema. Porque vai fazer com que os outros que venham possam tentar trazer paninhos quentes para resolver um problema que envergonha a nossa sociedade. E nós, em Santo Meio Príncipe, temos que ganhar consciência que o país não é meu, não é seu, não é de ninguém. O país é nosso e é de toda uma juventude que existe que quer ver que o país crescer. E se nós, constantemente, por amizade ou por familiaridade, continuarmos a esconder aquilo que é verdade, nós não vamos dar o salto. E eu entendo que, na justiça, por aquilo que se diz, que é exatamente aquilo que o Ministro tentou transmitir, é um caso que tem que resolver. E porque eu acho que os juízes, para dizerem a justiça, têm que ser credíveis. Mais que serem credíveis, só têm que acreditar que estão nas mãos de pessoas que estão à altura de dizer a justiça, com isenção, com lealdade e com bom senso. E, neste momento, estou em crer que, depois das palavras do Ministro, repito, alguém que foi procurador-geral da República, que viveu e vivenciou todo este problema, não fica bem este problema não ser agora resolvido, discutido como deve ser. Não discutido na praça pública, como se gosta de fazer em Santo Meio Príncipe, mas discutido no sítio próprio, mas tentando sempre manter a população à par daquilo que se vai fazer, para que a população sinta que aquilo que se vai se resolvendo, felizmente, de paulatinamente, tem uma solução. Porque, muitas vezes, nós ficamos com a convicção de que nada se faz. E eu também estou consciente que nada se resolve num dia. Este problema não irá ficar resolvido num abrir e fechar os olhos. Mas é preciso que a população sinta e tenha um feedback nesse sentido. E, muitas vezes, em Santo Meio Príncipe, os dirigentes escondem-se com medo de dizer aquilo que vão fazer. Não. É bom que digam, que guardam os segredos, mas que digam para que as pessoas saibam, efetivamente, que o país está a ser governado por pessoas credíveis, que as pessoas podem ainda acreditar nos nossos dirigentes. E eu digo-vos uma coisa muito sinceramente. O que o Ministro da Justiça disse em relação à Justiça é só um ponto da iceberg. É uma ponta do iceberg. Porque isso, posso dizer, em relação a muitos setores. Ao funcionamento das várias administrações, das várias instituições em Santo Meio Príncipe, que fingem que funcionam, mas não funcionam. Porque, mais que funcionar, as pessoas estão ávidas em ganhar dinheiro e estão ávidas em defender os seus amigos, ao invés de projetarem, no tempo e no espaço, um futuro que todos nós esperamos. Eu acho que é este o caminho que temos que seguir. Não vale a pena nós continuarmos a acreditar que as demissões das pessoas que falaram sejam, efetivamente, a melhor solução. Se o Ministro tiver que ser demitido, que seja demitido no momento próprio. Mas eu acho que, neste momento, particularmente, eu acho que o Primeiro-Ministro deve ponderar muito seriamente sobre o pedido de demissão do Ministro Roberto Raposo e esclarecer a população com que linhas é que ele se quer acusar. Eu estou certo que, se o Primeiro-Ministro e o Chefe do Governo não for coerente e direto naquilo que se passou, estou em creio que ele estará a criar um grande problema para o futuro. Daquilo que eu entendo da hierarquia em São Tomé e Príncipe, eu não entendo porquê que o Procurador-Geral da República não apareceu. E, se ele não apareceu, ele devia ter dado uma justificação atempada e plausível à Assembleia, porque a Comissão intimou para ser ouvida. E tem esse direito de o fazer. Mas, em relação ao Presidente do Supremo Tribunal, não. O Presidente do Supremo Tribunal é um órgão de soberania. Ele pode discutir, sim, senhora, com o Presidente da Assembleia, pode discutir com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, mas, na minha opinião, a Assembleia não está autorizada a mandar uma carta para ouvir o Presidente da Assembleia, que é um órgão de soberania, assim como a Assembleia também é um órgão de soberania. Eu acho que esse aspecto é fundamental e é bom que os deputados, é bom que as pessoas saibam efetivamente aquilo que estão a fazer e conheçam as regras do jogo para não subvertermos toda uma regra. Não é qualquer pessoa que, a qualquer momento, quer ouvir o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, ou o Presidente da Assembleia. São as cabeças do órgão de soberania e são pessoas que têm particularidades específicas. Eu acho que o Ministro Roberto Raposo, no momento em que falava à Comissão, esqueceu-se um pouco de que ele era Ministro da Justiça. Eu teria dito as mesmas coisas que o Ministro disse com outras palavras. E depois de nós lermos e ouvirmos em áudio aquilo que o Ministro disse, nós notamos um certo deixar levar pela emoção que não devia ter sido feito. E nós notamos, e nota-se nas palavras, que o Ministro deixou-se levar pela emoção e, quando se é Ministro, tem que ser a consciência efetiva de que se é Ministro e que tem responsabilidade acrescida e que cada coisa que nós dizemos tem o seu devido impacto. Uma coisa sou eu dizer que a Justiça não funciona e com provas, não é? E outra coisa é o Ministro da Justiça, que foi, por hoje, à República, dizer que as provas foram falseadas, que as notas foram alteradas e apresentar dados concretos. Nesse momento, se nós não acreditarmos nele, vamos acreditar em quem? Então, eu acho que, nesse aspecto, o Ministro da Justiça talvez não tivesse sido suficientemente cauteloso para, diplomaticamente, dizer aquilo que disse de outra forma. Por quê? Porque o Ministro, quando se dirigiu à Comissão, devia saber que na Comissão tem quatro partidos. Tem o ADI, tem o PCD, tem o MLS-TP, tem o UDD. E que, com certeza, consoante, independentemente hoje do segredo da Justiça, do segredo de tudo, os jornalistas são verdadeiras armas mortíferas. Eles conseguem se infiltrar em sítios que mais ninguém consegue. E é normal, ele devia ter essa precaução em saber que, possivelmente, alguém poderia ter utilizado esta arma e que hoje vai manter sempre no segredo porque, como se diz, os jornalistas podem sempre guardar o segredo de quem os deu estes documentos. Mas, terminando como começamos, eu acho que temos uma bomba relógio na mão porque com a democracia não se pode brincar. A democracia nossa não pode estar em perigo. Já há muitos sinais de insatisfação do povo de Santo Meio Príncipe em relação àquilo que não se faz. Já há muita insatisfação em relação à divisão que se causa na sociedade. Já há muita insatisfação pela riqueza que uns ostentam e pela pobreza que outros têm. Já há muita insatisfação pela má distribuição da riqueza em Santo Meio Príncipe. Então, eu acho que é o momento de nós refletirmos, nós pensarmos nas coisas que nós podemos fazer para o bem do país e não nos sentirmos superiores a ninguém. Não nos sentimos diferentes a ninguém. Sentimos que somos um grão de reia, mas que se formos todos unidos e contribuindo sem unanimismo, que nós podemos dar o salto. É assim que eu acho que nós podemos chegar a bom porto. Porque dividindo a sociedade, porque criticando por criticar, porque sem responsabilizar as pessoas, porque continuando a ter uma sociedade em que se gasta rios de dinheiro no país, mas que o fruto não se colhe, quando se tem sindicatos hoje nas greves em que estão com os alunos a serem verdadeiramente prejudicados, mas que estruturalmente não se encontram nem os sindicatos, nem o Ministério com capacidade de dizer não. O que nós queremos é orientar nesse sentido. Porque efetivamente, indo para este ponto, nós sabemos que há pessoas que ganham mal. E eu acho que toda a gente deve estar do lado de pessoas que ganham mal. Mas há pessoas extraordinárias que dão aulas de manhã, de tarde, de noite, que eu não sei como é que eles são extraordinários, e levam para casa 18, 20, 30 milhões. Ou seja, então, há uma injustiça nesse país que não se pode admitir. Mas há greve na rua, os sindicatos não são capazes de dizer isso, os governos não são capazes de dizer isso, quando este é um foco efetivo que se tem que resolver. Para que realmente haja melhor partilha do bolo. E que dentro dessa pobreza que nós todos temos e sofremos dia a dia, o país possa respirar, porque eu sinto que, se eu fizer um pouco mais, eu posso alcançar e ter melhor para mim e para os meus filhos. Eu acho que o primeiro-ministro deve-se aconselhar bem. Deve-se aconselhar bem. Sem esquecer qualquer tipo, ou seja, pôr de lado qualquer tipo de arrogância e por aí fora, ser humilde o suficiente, de ouvir as pessoas, falar com o ministro, falar com o presidente do Supremo Tribunal e com o presidente da República e fazer alguma coisa, que eu acho que é o que tem havido pouco em Santo Meio Príncipe desde 1991, desde que nós partimos para a Segunda República, é falarmos a uma só voz. Se no problema da justiça, nós viermos a falar em várias vozes, se o primeiro-ministro for uma voz, se o ministro for outra voz, se o presidente da República for outra voz e o Supremo Tribunal for outra voz, então nós estaremos, de certeza, a dar um tiro em Santo Meio Príncipe a prejudicar Santo Meio Príncipe. É preciso que as pessoas se recolham, é preciso que as pessoas debrucem sobre o assunto e quando falarem, que falem com seriedade, com propriedade e que transmitam confiança ao povo. Porque eu acho que esse povo precisa efetivamente de muita confiança e de sentir que ele é bem dirigido. Legenda Adriana Zanotto